Aprender é sempre maravilhoso, ainda mais quando é dessa forma, com respeito e com alguém que transmite tanta confiança e tanta simpatia, tanto carinho. Muito obrigada, muito obrigada mesmo de coração, virei sua fã. Eu cresci muito observando, ouvindo você e cresci como pessoa também, você me ensinou muitas coisas e você não tem noção. Eu quero mais, foi muito pouco, obrigada. Eu queria te agradecer pela generosidade que você teve, por você falar com a gente com uma forma muito delicada, muito carinho. Pela minha experiência nesses últimos dois dias que eu recomendaria a qualquer pessoa que quer trilhar o caminho das artes, cênica. Aprendi muita coisa nesses dois dias, eu recomendo a qualquer um fazer o workshop. Pela de coração, obrigada mesmo, fale o nome de todos. Obrigada, obrigada. Você é uma pessoa realmente muito maravilhosa, obrigada pelos ensinamentos desse final de semana maravilhoso. Quando eu tive foto pela internet, eu falei assim, não, eu deve ser brava, mas quando eu te conheço pessoalmente, você é um amor de pessoa. Aprendi muito, muito e obrigada por tudo. Quer dizer que vale muito a pena, porque é muito bom, sabe? Então, faça o workshop. É isso aí. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.